Ah, profanando as nossas crenças, celebrando as diferenças Como espelho na verdade, a humanidade que há em nós O que posso fazer pra você me escutar? No que posso ceder pra gente conversar? Todo mundo anda inquieto, sem saber por onde andar Mesmo cheios de verdades, há um vazio por completar Ah, o que a gente pode construir com o que temos de incomum? E se a gente se despir, deixar fluir e sermos um? Profanando as nossas crenças, celebrando as diferenças Como espelho na verdade, a humanidade que há em nós Profanando as nossas crenças, celebrando as diferenças Como espelho na verdade, a humanidade que há em nós Todo mundo anda inquieto, sem saber por onde andar Mesmo cheios de verdades, há um vazio por completar Ah, o que a gente pode construir com o que temos de incomum? E se a gente se despir, deixar fluir e sermos um? Profanando as nossas crenças, celebrando as diferenças Como espelho na verdade, a humanidade que há em nós Profanando as nossas crenças, celebrando as diferenças Como espelho na verdade, a humanidade que há em nós E se você fosse outro, e se você fosse o outro E se você fosse hoje, e se você fosse eu E se você se desarmar, e se deixar de desamar O melhor lugar do mundo é quando a gente se encontrar O melhor lugar do mundo é quando a gente se encontrar O melhor lugar do mundo é quando a gente se encontrar O melhor lugar do mundo é quando a gente se encontrar O melhor lugar do mundo é quando a gente se encontrar Amém